Chuchu, 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 chuchu Ei, minha galera, a dança do chuchu está todo o que falar Fecha a atenção, faz uma rodinha enquanto o seu amigo E dá um chuchu nele também Se você quer chuchu Quebre, 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 cobrinha, cabra, cabra, cabra Se você quer chuchu Jogue a roupa assim e bate na palada Se você quer chuchu Quebre, quebre, quebre pra ficar muito legal se você quer tchutchu E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Presta atenção, hein? Primeiro o gritão da galera do palco Atenção, o palco vai gritar primeiro Pode gritar E me vai dar um beijo Só fique triste, meu amor Eu satisfaço seu desejo Pode gritar E me vai dar um beijo Só fique triste, meu amor Eu satisfaço seu desejo No meio da floresta de uma coruja Em noites de lua ouvi o seu fiar Tchutchu, 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 tchutchu Tchutchu, 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 tchutchu Quem que é o tchutchu aí? Quebre, quebre, quebre pra ficar muito legal se você quer tchutchu Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão Se você quer tchutchu Quebre, quebre, quebre pra ficar muito legal se você quer tchutchu Então jogue a mão pra cima e bate na palma da mão É! Todo mundo na casa!